Faxina é um fortalecimento muscular? Olha, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas eu vou dizer mais que não, porque é uma atividade física, tá? Vamos diferenciar atividade física de exercício físico. Atividade física é tudo o que você faz. Levantar da cadeira, tomar banho, fazer comida, lavar louça, fazer faxina, ir ao mercado, carregar compra, carregar filho no colo e tudo que você faz no seu dia desde a hora que você acorda, abre o olho, levanta e até a hora que você vai dormir é atividade física. Até dormir é uma atividade física. Sabia que você gasta calorias dormindo? A gente gasta, o coração tá batendo, você vira pra um lado, vira pro outro. É uma atividade do seu físico, é uma atividade física. Exercício físico é quando você faz alguma coisa sistematizada, com começo, meio e fim, com um objetivo específico. Exemplo, vou lá dar uma caminhada, vou lá fazer um exercício de fortalecimento muscular. Então, pra ser considerado exercício, tem que ter esse propósito, tem que ter esse formato. Tudo bem? O resto é atividade física. Existem pessoas que têm um trabalho manual, pessoa que trabalha no campo, por exemplo, pô, pega lá um cortador de cana, ele tá fazendo exercício? Ele tá fazendo fortalecimento muscular? Indiretamente ele tá, né? Mas é uma atividade física, é uma atividade do cotidiano dele. Não entra como treino. Aquele cara que, se ele quiser melhorar o desempenho dele esportivo, físico, ele vai precisar fazer exercício também. Por quê? Porque o corpo dele acostuma com aquele movimento. Ah, eu dava aula em academia, eu tinha uma atividade física diária gigante, montava peso, desmontava peso o dia inteiro, trabalhava em pé, dava 10 aulas por dia de personal, fazer... Então, eu tinha uma atividade física muito grande. Hoje eu trabalho em casa. Eu tô gravando esse vídeo com vocês, todos os vídeos que vocês têm visto eu gravar, acho que é quase o mesmo cenário, aqui é o escritório da minha casa, tô em casa. E eu passo boa parte do meu dia sentado. Como muita gente hoje em dia na quarentena, né? Claro que eu até que fico bastante em pé em casa, faço muita coisa e tal, mas eu faço atividades físicas e faço exercícios físicos. Então, são coisas diferentes.